A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió a SMTT deu início nesta segunda-feira a uma nova linha de ônibus em Maceió. O itinerário da linha 114 Cruz das Almas Trapiche irá beneficiar moradores de 10 bairros de Maceió. Serão 20 viagens realizadas ao longo do dia. O trajeto irá abranger os seguintes bairros. Na ida, Cruz das Almas, Barro Duro, Jacintinho, Feitosa, Bom Parto, Ponta Grossa, Végeo do Lago, Prado e Trapiche. Além destes, no percurso da volta, também irá percorrer algumas ruas do centro de Maceió. Segundo a SMTT, a prioridade no momento é atender os usuários dos bairros mais afetados durante o ano de 2021 com problemas ocasionados pela concessionária que atuava nessas localidades.